Pra saber o que é o amor, é preciso amar assim O amor que eu sinto por você, é igual ao seu por mim O amor é energia, é luz que ilumina a alma É a força de dois corações, que traz a paz e a calma Diferente da paixão, o amor é um sentimento Está acima da razão, e do passado o tempo O nosso amor resiste a tudo, a tempestade aumenta É forte em nosso pensamento, é imenso em nosso coração Pro nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida A força desse amor não dá pra ser medida Amar como eu te amo, só uma vez na vida O amor é energia, é luz que ilumina a alma É a força de dois corações, que traz a paz e a calma Diferente da paixão, o amor é um sentimento Está acima da razão, e do passado o tempo O nosso amor resiste a tudo, a tempestade aumenta É forte em nosso pensamento, é imenso em nosso coração Pro nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida A força desse amor não dá pra ser medida Amar como eu te amo, só uma vez na vida O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava E esse amor é mais do que eu sonhava, só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida A força desse amor não dá pra ser medida Amar como eu te amo, só uma vez na vida Obrigado 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 Obrigado